Tem mais um superchat aqui, jovem? Você não leu aí, né? Temos mais alguns ainda, na verdade. Eu estou vendo um aqui de Dom Santos. É isso, ele está na fila aqui também, porque tem outros, mas eu vou ler logo o dele. Renatão, fala sobre os juros negativos e as questões de oscilação do Bitcoin. Estou a fim de entrar agora aos 205k com 50k. Vale a pena? Estamos juntos. Comprei seu curso e não pedi estorno. Tu merece os 300 pila. Porra, minha honra, velho. Minha honra. O curso bombou, viu, velho? Vendeu muito, muito além de qualquer expectativa. Esse ano eu fiz vários anos de salário na polícia com esse negócio aí. O negócio bombou, viu? É isso. O que vale a pena para uma pessoa, não vale a pena para outra. A minha pergunta é, você pagaria para ser sodomizado? E a segunda pergunta é, alguém paga para ser sodomizado? Pessoas pagam para levar rolo ou não? Alguém paga para o travesti, sim ou não? Paga, claro. Então, você não tem como dizer o que é melhor para o outro. Eu não sei o que é melhor para ele. Eu não sei se esse dinheiro vai ser um dinheiro que ele pode precisar pagar um tratamento médico de um filho, não é isso? Eu não sei. Eu não sei. Ele tem condição, ele tem capacidade de ver o dinheiro cair 90% como eu vi várias vezes e aguentar de boa. Eu repito, eu comprei 3.500 conto de Bitcoin em 2015. Bateu 1.2 milhão e depois caiu a menos de 300 conto. Quantas pessoas tem condição emocional de segurar isso? Eu não sei as preferências. Você tem que preferir. Preferência temporal, aversão a risco. Tem várias coisas que tem que ver que é particular de cada um, não é isso? Hoje está quanto, Renatão? Esses 3.500? É, pega aí o valor que está no Bitcoin e multiplica por 3.3, está quanto? Ele disse que está 205k, não é isso? Vezes 3.3 dá quanto? 2.1 200 conto. 200 vezes 3.3 dá quanto? 600 alguma coisa. 660, não é isso? 660. É, 3.660 não tem nenhum investimento aqui. Não, mas você... Gera multiplicação. Pois é, mas quantas pessoas aguentam ver que caiu 80, 90% no mercado? Ele caiu e depois recuperou um ponto. Não, recuperou 10 vezes. Aí ele cai e recupera 20 vezes. Aí cai e recupera 5 vezes. Sim. Ele tem um ciclo de cada 4 anos. O que acontece no mercado? Normalmente tem motivações reais, só que as reações são emocionais, porque o mercado não é feito só de computador. As pessoas têm emoções e as emoções, os ciclos emocionais de mercado, eles são comprovados. Essa parte da psicologia que não é freudiana, eu cheguei a estudar, porque eu fiz doutorado em finanças. É isso. Geralmente quando você tem uma notícia, você tem uma reação exagerada. Seu filho sumiu, você vai pensar em quê? Que ele está brincando em casa do vizinho? Não, vai dizer que morreu, não é isso ou não? Que o pedófilo está tirando os órgãos dele em algum lugar, não é isso ou não? Sim. Aí depois você vai funilando e voltando à realidade, não é isso ou não? Sim. Você vai pensando no pior, né? É. Pois é. Aí o mercado também acontece isso. Aí cai o halving, acontece ano que vem. Aí cai a metade de emissão do Bitcoin. O cara caiu a metade de emissão. Aí vai um boom, somente várias vezes. Aí como subiu mais do que deveria, também vai corrigir, não é isso? Aí vai cair mais do que deveria, né? E você acha que a valorização do Bitcoin ano que vem vai ser... Teve um cara que fez uma pergunta aqui, não estava no superchat, mas ele falou assim, Renatão, se em 2025 acontecer uma tempestade solar, como é que fica o Bitcoin? Depende do nível de tempestade solar. Teve uma tempestade solar chamada Evento Carrington, no século XIX. Queimou a maioria das instalações elétricas na Rússia e nos Estados Unidos. Mas na época só tinha telegrafo, tinha poucas instalações elétricas. Se for um evento global, a última coisa que vai se preocupar é o Bitcoin. Quando o mundo voltar ao normal, o Bitcoin volta. Mas nas ações e fiat não vão voltar. A capacidade de suporte, pesquisa esse conceito da biologia. A capacidade de suporte é o número máximo de animais que dá da população naquele lugar, dá da comida e o espaço. A capacidade de suporte desse planeta vai voltar há 200 anos atrás. Certo? Há 200 anos atrás tinham 3 milhões de pessoas no Brasil. Tinha menos gente no país do que tinha na região metropolitana de Salvador. Se o Brasil ficar 6 meses sem energia elétrica, é esse número de pessoas que vão ter no Brasil. Você acha que a maioria das pessoas vão sobreviver sem energia elétrica? Vai ter comida pra todo mundo sem energia elétrica? Hein? Sem água, sem esgoto, sem água tratada? Você acha que você tem seu gadinho lá, ninguém vai chegar em sua fazenda, não vai ter hordas de pessoas armadas aí? A gente, a cultura do Antigo Testamento é consequência de uma época que foi o colapso da Idade do Bronze. Quem era agricultor morreu. Quem sobreviveu é quem tinha animal e ia embora, não é isso ou não? Que conseguia fugir. Pois é, que conseguia fugir e matar, e matar que aparecesse e fugir em movimento, não é isso? É aquele conceito que você fala, que ter mobilidade hoje é mais importante do que ter... Quem renuncia à segurança por liberdade termina sem os dois. Todos os pais fundadores sabiam disso, né? E Tucídides já dizia, muito antes de Jesus pisar nesse planeta, que o segredo da felicidade é a liberdade, o da liberdade é a coragem. É, cada vez menos pessoas têm coragem, cada vez as pessoas são menos livres, e cada vez mais pessoas renunciam à sua liberdade. E a consequência é que ele termina sem liberdade e sem segurança. Quantas pessoas estão dispostas? O povo argentino teve que sofrer o que ele sofreu, pra estar disposto agora. A maioria dos argentinos sabe que vai perder metade da renda, beleza. Mas que no dia seguinte o salário dele também não perde mais nada, não é isso ou não? E vai voltar a um país normal, com crescimento e tudo mais, né? A maioria dos cargos públicos vai ter uma renovação absurda. Você acha que a galera que tá em cargo público lá, que a renda vai cair a metade ontem, isso não vai um monte de gente ir embora? Isso vai mudar a vida da maioria das pessoas na Argentina. Famílias, que o aposentado sustenta a família, a partir do ano que vem a família vai ter que sustentar o aposentado, não é isso? Você acha que vai acontecer com o valor das pensões no país? Você acha que tem cargos lá, estatais, muito melhores do que cargos públicos aqui na Petrobras? Tem um monte na Petrobras que mama mais do que qualquer cargo público, não é isso ou não? Se privatizasse de uma hora pra outra tudo isso aí, ia acontecer o quê? Essa galera que são os marajais aí, acabou a farra, meu irmão, hein? Pessoas que sustentam dez pessoas iam ter que passar a ser sustentadas, não é? E é isso que vai acontecer. É o preço que se paga, né? Pra se renovar alguma coisa. Público gratuito e de qualidade é logo de fogo, não é? Tem mais, tem mais... Temos mais alguns aqui, a gente tá... Só uma coisa aqui, porque a gente tá... Quando convidaram, começam a olhar o relógio, irmão, e a mulher olha pra cara assim, já é, porque o negócio já tá começando a ficar na hora. Mas a gente ainda... Tem quantos ainda, café quente e café frio? Tem mais um? Tem um só. Vamos pro café quente e café frio logo, que aí depois a gente vai pro Superchat pra finalizar. Próximo café quente e café frio. Essa é uma das figuras mais relevantes na música popular brasileira. Zezinho da Sanfona, café quente ou café frio? Eu não conheço o senhor. Essa é a pegadinha. Rapaz, a gente botou aqui. Os caras ficam falando, eles disseram, rapaz, tu não tem nada que Renato 3.8 não conheça. Eu digo, eu quero ver se ele conhece o Zezinho da Sanfona. Aí meti o Zezinho da Sanfona, pelo menos pra gente tirar uma onda. Existe mesmo? Existe, a gente conhece o Zezinho da Sanfona. Renato 3.8 não conhece. Não, o Freud também, eu falei que não tinha conhecimento. Você conhecia? Falou coisa com uma porra de Freud. Não, mas eu não tinha conhecimento e tal, que tinha que ser pra chamar os universitários, não é isso ou não? Eu botei esse cara aí só pra ter esse momento. Eu vou dizer o seguinte, esse daqui foi o bate-papo com o Renato mais louco, porque ele já participou. Você não conhece o Zezinho da Sanfona? Zezinho da Sanfona não conhece. De Alacolos, porra. Mas aconteceu o que com ele? Roubaram a camisinha dele? Foi o que que teve? Ele só trocou na Sanfona. Não, o Bolling Decker, o campeão mundial lá de tênis, e roubaram a gala dele no boquete. Tem que ver o que que ele fez. Eu tô acostumado com o podcast do Renato, aquela coisa total, esse daí foi o mais louco aí, Renato. Sanfona dos instrumentos mais importantes do Brasil, pô, Sanfona é foda, pô. Mas ele é o maior sanfoneiro da história? Ele é o maior sanfoneiro da história? Ah, então ele tocou sanfona, qualquer um toca sanfona. Pô, não, mas ele tá muito bem, pô. Ele toca muito bem ainda. Ele criou a sanfona? O quê? É, pode ir, foi só uma sacanagem. Inclusive, não foi nem tão assim. Eu pensei que essa porra, na hora que a gente pensa a piada, eu falo, pô, essa piada vai ficar engraçada, a piada vai ficar uma merda. Não teve a mínima graça, atrapalhou a porra da entrevista, que não é entrevista, é um bate-papo. Vai, careca, larga aí. E você que tá aí? É, que negócio é engraçado. Se lê mesmo. Já botou logo os podres assim pra ver se lê. E ele ficou um tempo ainda, você viu que ele ficou um tempo. Rapaz, não conheço não, velho. Foi mal, velho. Vai lá, larga o doce aí. Mas seguindo aqui, temos algumas perguntas ainda. E o Renato, o Lucas Freire, pergunta a seguinte. Renato, vivo de dividendos do BB, Banco do Brasil. Uma empresa perene, há mais de 100 anos. Você acha que ainda assim, o ideal é investir em Bitcoin? E aproveitando, venha ser prefeito de Feira de Santana. Opa! Chamado aí. Tá doido, você tá maluco. Ó a vocação. Você tá maluco. Rapaz, eu preferia 100 vezes uma licença não remunerada do que ser governador da Bahia. Não, Rural. Ah, e você tava dizendo que eu podia ser governador da Bahia? Não sei o que, me foder então. Eu prefiro uma licença não remunerada, rapaz. Se você tivesse no lugar de neto ali, você tinha vencido. O problema é que, inclusive, ele tinha... Muita gente odiava ele, os Ubers e tudo mais. Ele tinha uma rejeição absurda em alguns setores. Mesmo ele prometendo fundos e fundos no final, meu irmão, não tinha como quebrar, né? Mas, voltando... Você lembra da pergunta ainda? Se eu queria ser vereador e como é... Não, o... Em Feira de Santana. O prefeito de Feira de Santana, ele chamando você, ele te convidou pra ser prefeito, mas a pergunta é sobre os dividendos do BB, que ele disse que vive dos dividendos do BB, é que é uma empresa com mais de 100 anos, uma empresa perene, e mais se você acha que ainda assim o ideal é investir em Bitcoin. Desde 2008, não existe investimento. Não existe investimento no sistema convencional. O juro negativo é um dos conceitos básicos do livro. A gente demonstra lá com dados e tudo mais que você pode buscar no site do Banco Central. A inflação verdadeira é o aumento da base monetária. Ele não é esses índices que estão passando na televisão. O aumento da base monetária no Brasil é acima de 20% ao ano. Nesse período de juro negativo. Se você não tem um retorno acima de 20% ao ano, médio, descontado risco, todos os custos, você está perdendo dinheiro. O Banco do Brasil nos 30 anos ganhando o CDI, procure lá, vá no Trade in View. É isso. Você está sustentando os marajais do Banco do Brasil. Você está sustentando um banco que é cheio de indicação política. Além da questão moral, da imoralidade de você sustentar um esquema desse, de você pagar imposto para um governo que você pode considerar ditatorial. Além disso, a questão é simples. Não existe mercado imobiliário viável onde tem subsídio. Tem subsídio no Brasil. Não existe mercado imobiliário viável onde não tem legalidade. Tem legalidade no Brasil. O Banco do Brasil é uma instituição perene. Quem diria, há cinco anos atrás, que ia chegar um aplicativo e em dois anos ia ter mais clientes que o Banco do Brasil. O Nubank agora já tem uma avaliação market cap para o Banco do Brasil. Não é isso? Não é isso que está acontecendo? Você acha que daqui a dez anos o Banco do Brasil vai existir de maneira relevante? Vai existir banco com agência daqui a dez anos? Você tem que ver aí. Eu não sei o que é melhor para você, mas eu não acredito no futuro de nenhuma empresa pública, muito menos banco. Os bancos privados, eles já estão sendo severamente ameaçados pelo juros negativos e pela desbancarização. a tendência é que deixe de existir agência física. A maioria dos bancos que tem maior crescimento em número de clientes hoje são bancos que não tem agência nenhuma, é totalmente digital. Você acredita no futuro do modelo bancário obsoleto? Pois é. Você vivendo nisso, você está apostando um futuro seu e de sua família nisso. Eu buscaria diversificação aí. Eu buscaria altamente diversificação em renda em moedas fortes e o real não é moeda forte. Sim, sim.